E aí galera do canal FIFRA Beleza? Se liga nessa parada aqui Tô com um atleta, Mariland Ponchet e o seu filho Igor Ponchet Temos duas gerações aqui Vou passar a voz pro Mariland, exatamente porque eu considero E muitas pessoas conhecem ele, sabem o que ele representa pro fisiculturismo hoje Ele vai dar alguma explicação do que ele tá sentindo nessa nova geração hoje que tá acontecendo E falar um pouco pra gente aí Mariland, passo a voz aí do meu canal, te considero pra caramba Você sabe há quanto tempo que eu te conheço Você foi o cara que um dia chegou em mim quando eu estava numa palestra, né? Num curso, eu lembro até hoje, você chegou e falou Cara, você tem uma linha muito boa, continua Foi uma inspiração pra mim Depois daí também, né? Eu continuei treinando E olha o tamanho do molecão aqui também Fala aí É um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade Eu que agradeço a presença aí de vocês É, o que eu vou falar assim, eu já tô nessa vida já de musculação do bodybuilding Há 24 anos É uma longa estrada por aí E graças a Deus que vem fazendo a gente continuar É realmente essa modalidade nova que vem chegando A musculação, o bodybuilding tava caindo um pouco Na posição, não foi Entrou a... O MENCZ que deu uma alavancada, não só na categoria deles, mas fez com que o bodybuilding voltasse a ser o bodybuilding Então hoje eu tô aqui pra agradecer a categoria MENCZ que sem eles eu acho que a minha inspiração competitiva ia baixar bastante Aí tem aqui, ó Eu sou da velha geração, realmente, 34 anos fazendo isso O Igor tá com 20 anos Veio pra até motivar Eu falo que é como se eu estivesse começando hoje de novo Graças a motivação que meu filho vem me dando E tô aí na pegada de novo, garoto de novo pra pegar e treinar de forte Pô, isso é muito legal, né gente? Porque se você for ver um pai e um filho treinando junto hoje Hoje o filho dele é a motivação dele como atleta Ele é um atleta, 34 anos Isso é muito bom Então você percebe que a gente tá tendo um crescimento muito bom, né? No nosso esporte, na nossa categoria hoje, MENCZ Ela vem trabalhando bastante essas redes sociais, mídia E vem motivando todas as pessoas, né? A sair de dentro de casa, do seu sofá, da sua zona de conforto Pra vir pra essa porra aqui treinar Porque a gente realmente sabe que essa porra aqui é um veneno, né não? Mas só a gente sabe que é gostar, né? Quem gosta é sábio, né? Então beleza Quer falar alguma coisa aí pra galera do MENCZIC? Você quer não ser campeão já, né moleque? Fala aí qual é o troféu overall Moleque, aqui é zica, vai pra grupo Ganhei, ganhei o troféu pra grande Ganhei o Ponce Classic Fiz o primeiro campeonato internacional agora lá na Nascade Pô, não tem nem o que falar, mano Tô até nervoso de aparecer no canal E tá aqui treinando junto contigo, na tua academia Juntos desse pessoal todo Pô, tá legal pra caramba Pô, eu fico feliz, né? Fico feliz de tá aí com a presença de vocês Exatamente porque a gente veio falando, né? Essa questão da nova geração Fico feliz da galera querer entrar aqui Sentir essa vibe nossa, gostar, né? E aí a gente poder cada vez mais divulgar nosso esporte E ter um crescimento aí pra todos Legal? Só queria até fazer um convite pra todo mundo aqui A gente tá assistindo Nós temos uma academia lá em São Vicente Academia Ponchê Funciona segunda sábado também Quem quiser dar um passeio lá E conhecer uma treinada com a gente lá também A casa é nossa, agora nós estamos recebidos aqui Todo mundo vai ser bem recebido lá também Pô, que legal, então anotou aí galera Academia Ponchê, São Vicente Portas abertas aí pra vocês Quem quiser dar uma passada lá Adquirir essa experiência aqui de 34 anos de ferro Fisiculturismo, esporte E o filhão aí da categoria meu físico Que posa demais ainda, molequinha É bom demais Dá uma passada lá pra conhecer a academia Certo? Muito obrigado aí, viu galera? Eu que agradeço Obrigado a vocês e a presença Obrigado, Ligão É certo pra vocês, moleque Tamo junto É nóis Obrigado, Ligão Obrigado, Ligão